Voga! Mudo! Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso arquezinho E se você não deixou seu joinha, já deixa aí Se perdeu o episódio da cena na descrição Tem a playlist, não é isso aí, Cris? É isso aí, mano Você que tá chegando agora no canal E tá chegando aí, não sei de onde você tá vindo Mas aproveitando a clicar no botão Se inscreva, porque são vários vídeos E todo dia tem vídeo de arque aqui Também tem outros canais na descrição da gente Você pode lá conferir também E não esqueça de largar o seu joinha, cara Muito obrigado aí pelo joinha que vocês deixaram no último vídeo Vamos tentar continuar sempre lembrando aqui Muito obrigado mesmo, muito importante Seu joinha no celular é facinho No computador também, mano, em qualquer lugar É fácil, então Crie esse hábito aí, antes de começar a assistir o vídeo Já dá o like aí, porque você já não esquece mais Já fica confortável assistindo o videozão E já é, né? É isso aí, mano, easy, easy E é o seguinte, hein Ontem, depois daqueles bug e tudo lá O servidor acabou caindo, velho E eu nunca reclamei de um servidor caindo na minha vida Como eu reclamei ontem, mano Porque depois que o servidor caiu Os bichos voltaram tudo Deu rollback no server Pois é Então Né? Sucesso E aí a gente foi pesquisar Porque crashou aquele negócio lá Crashou o server todo A gente viu que a gente tinha que atualizar um Uma parada lá do servidor Aí a gente atualizou Vamos ver se agora dá certo, né? É, vamos ver, né? Vamos ver Espero que sim, mano Espero que sim Espero que sim Por favor, não bugue Eu vou puxar um rex aqui Você puxa Ó, tô puxando dois Ok Só que a gente perdeu os bichos que a gente tinha domesticado A gente tinha domesticado um ursão lá E uma teresinha lá Mas não vou reclamar também, não Porque pelo menos voltou os rex Que a gente tanto Batalhou pra pegar, né? Os amados rex Né? Ok Faltou abrir a porta Ai, mano Sempre fica um pra trás ali Mas essa porta aí Tipo, não tá Ai, é uma porta, maldito Nossa, eu vou desligar essa Por que os bichos estão batendo? Agora eu que fiquei atrás da porta Ih, nossa senhora Calma aí Eu vou ir desligar Ok, ok, ok Você tá batendo nos bichos aí, meu filho Eu? Não, o meu bicho que tava seguindo ali Vamos lá, cadê? Auto open, close Auto close em order Esse aqui aí Esse aqui aí, de qualquer jeito Beleza Tá manual isso aqui Me leva, me leva, gente Por favor Me leva Eu também quero ir, mano Mas eu não consigo Guardar essa porta aqui, ó Ô, meu filho Você não sabe passar uma porta Que inteligência, hein? Eu também quero participar Também quero participar Desse vídeo Essa aventura, minha Nossa, mano Ok, prontinho Sobrou nada aqui, né? Tá tudo certo aqui Beleza Qual que é o mestre aqui? Oi Tudo enfileirado Olha que barato Né? Ó O mestre é o que grita, né? Aí, ó Vai Vamos, vamos Calma, e era isso mesmo Que a gente tinha de rex? Ah, é quatro Beleza, tá certo Acho que é Se não, tá faltando um aí Então ele sente pouco Ele tá aí no meio? Hum É mesmo Cadê o... Ah, tá aqui, tá aqui É esse aqui, ó Mais claro 167 A gente tinha um também O aperitivo O que aconteceu com ele? Ah, é o carno O carno Foi pro saco Ficou lá de aperitivo O boss falou assim Tudo bem Eu vou deixar vocês voltar Mas vai ter que deixar Esse aperitivo aqui Pra eu me alimentar Aí Pronto Deixou o aperitivo lá E deixou a sobremesa Que era o urso Ah, mano O aperitivo, velho Por que você ficou Engarrachado aí? Ah, será que eu caí, gente? Não Eu tô largado É, você tá Emburrado aí numa Carboneta Tataruga Tá largado Para Faz esse bicho aí Parar de me seguir E coloca aí pra seguir você Como é que bugou? Você pode parar, moço? Deu certo Ok Deu certo Ok Será que eu vou ter que tirar ele da pedra? Vou Vou ter que tirar você na mão Não, maldito É uma trabalheira Trazer esses bichos pra cá, mano Pelo amor de Deus Ah, isso aí é tão bom Se fosse uma máquina do teleporte Pra fazer isso, né? Máquina do teleporte É, pois é Deixe sugestões aí De uma A gente pode fazer uma máquina de teleporte, pessoal? Olha que tá a volta Vamos, capeta Vamos Acho que pode Vamos Cadê? Vou colocar as coisas aqui já do boss Que? Era isso, beleza Era isso Ok, tá Ó, tá chegando Tô vendo, hein Tá vendo os dois? É, ó Que legal Vamos ver Tá tudo aqui de boa Atacão Target Atacão Target Atacão Ai, quer me deixar o joinha Vai ter um ponto De madrugada com isso aqui, ó Atacão Target É seu e é o passivo, né? É o passivo Tô nele Beleza Já colocou tudo aí na barra aí As poções Carne Carne Desce dele aí também Ok Ok, ok, ok Ok Acho que eu tô, tô, tô 100% aqui, ó 100% Vou dar um drop em tudo aqui Drop, ó, vai Ficar leve que... Vou ver se tem como desligar também Peraí, deixa eu descer, mano Nossa senhora Já ia pra lá de novo, mano O server bugou aqui, ó Ok Ok, tá tudo aqui Vamos ver Cadê... Harvest settings Disable victim collection Disable harvest, ok Isso aqui também Vamos desligar tudo, né? Que vai que esses bichos ficam pesados Pegando as coisas dos bichos que morrem, né? Não seria legal No meio de uma batalha contra um boss Certamente O bicho fica pesado A gente tem que parar o negócio Pra jogar a coisa fora, né? Olha Pronto, tá prontinho, Cris Tá pronto, é Preparado? Olha Preparado, preparado, preparado A gente não tá, né? Mas Sabe como é que é, né? A gente Tenta aí Inventa Então vai Vamos lá Ai meu Deus, não quero mais Se não tá preparado, agora tá Ai Você vai subir no passivo A hora que chega lá? Eu vou subir qualquer Primeiro que eu achar, mano Eu vou demorar pra chegar Eu chego depois Ok Então eu vou tentar subir no passivo Eu ainda não Não formatei aqui o PC Tá fogo, né, mano? Não Tá fogo Olha, já começa a dar pra ver as coisas lá, mano Ó Agora que eu vi na parede do negócio Do portal Ó, que louco, mano Essa é a minha última imagem Da última vez Aí depois fica tudo preto Ó Ó Chegou Deu certo Cadê o passivo, mano? Eu não sei onde tá o passivo Caraca, mano É isso mesmo que você tá, eu acho Eu quero subir qualquer coisa agora É, isso mesmo que eu tô Beleza, sobe aí Ó, já tô vendo ela lá Já tá vindo, mano Já tá vindo, já tá vindo Os três Os três bugaram aqui, gente Os três ficaram juntos Aí Agora já tá indo Caraca Quatro milhões de vida, Chris Meu Deus Ave Maria Ah não, ela não vai morrer, mano É imortal esse negócio Caraca, tá até alto pra caramba o volume aqui, velho Mata, 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 mata Ok, eu vou dar uma saída aqui Deixar ela aí brincando Ó Me abandonou Vou abaixar o volume Se eu não te escuto, mano Deixa eu ver se eu não tô morrendo Ok Pronto Resumo Ok, 15 minutos pra gente matar ela Caraca, mano Nossa, que pernuda, mano Caraca Ok, tá Já desceu basicamente 15% Talvez vai dar, hein Os bichos tá com uma Ó O seu cuidar com a vida sua aí Nossa, que susto, mano O meu cuidar com a vida É, o seu que tá comandando Nossa, mano Não tá alto Esse é a música, né? Não, não tem música Nossa senhora Ai meu Deus Mas já tá tentando andar Que engraçado Olha, jogou uma gosma aqui Verde, mano Pronto, abaixei Jogou catarro, aí não vale, hein Abaixei mais Agora tá de boa Nossa, mano É muito dano Nossa, olha Agora Eu tirei o F7 E o Backspace Agora eu tô vendo ela Mano, ela é vermelhona Bonitona Olha o tamanho desse bicho Bom pra tirar foto Beleza Esse é o Backspace Esquecido Caraca Ok, ó Já desceu metade da vida dela, mano Vai dar certo Tá fugindo, tá fugindo Já Não, não, não tá, não Nossa, os bichos que Não tá batendo nela Nossa, é muito dano O Back tá subindo na tela Né? É um mar verde Né? Ave Maria Depois desse eu preciso do mouse de novo Ah, é Caraca Ó, meu mouse tem um botão aqui Que eu seguro ele E ele fica clicando sem parar Ah, que cheater, mano Eu tô só segurando com o dedão Agora que você falou Que eu lembrei, ó Beleza Tô segurando com o dedão aqui, ó Meu Deus Nunca critiquei A vida do meu bicho tá de boa Ah, vai dar sucesso isso aqui, mano É, o meu vai chegar na metade Então deve ser eu que tô tancando aqui Né? Talvez Ok, a hora que matar ela Sai de perto dos rex aí Vê se tá tudo morto E desce do bicho Ok Vê se as araninha pequena Tá morta também, viu? Ah, são fortes as pequenas, será? Acho que não Tem o quê? 16 mil de vida? 6 mil de vida, sei lá Pra chegar na metade da vida Será que eu afasto um pouco? Afasto um pouco, vai Que aí você recupera a sua vida Só espera alguns 5 segundos Que ela vai começar a recuperar Eu acho Deixa eu recupero Tá recuperando? Não Ah, agora voltou Ah, mas vai dar pra matar ela depois, ó Cuidado que tem umas aranhas em volta de você aí Cris, tenta matar elas também, viu? Porque elas dão muito dano Dá pouco dano, mas é muita Ah Se você apertar o backspace Você soma os hits Aí você consegue enxergar os F7 delas Com mais facilidade Ó 700 mil de vida, Cris Nunca critiquei, hein? Nunca critiquei Olha aí Nossa, precisou mais aranha aqui, velho Caraca Aqui, a vida de estaminota é de boa aqui Vamos matar ela 400 mil Nossa, a hora que eu vi 4 milhões de vida Eu falei Ah, ferrou, mano Rapaz, né? Hoje que a gente morre aqui Ó Tá quase, hein? Tá quase, ó 250 Nossa, o tanto de aranha, velho Pelo amor de Deus Esse bicho tá correndo Alguém upou aqui Não sei se foi eu Foi o bicho Ó, vai matar, vai matar, vai matar Caraca, mano Nunca critiquei, hein? Ok, morreu Vou descer Ver se matou tudo Desce antes que eu perca tudo, mano Ok, desci Deixa dentro do rex os negócios Vamos ver O rex não pegou nada Vamos abrir o inventário dela Tá aqui dentro as coisas, hein? Pegou? Peguei aqui os troféus e os elementos Ganhei a bandeirinha dela Ó Eu ganhei um bagulho cabuloso aqui, velho O que você ganhou? Um chapéu Chapéu? Que jeito Sim Desce aqui, ó Ai, meu Deus Tinha medo de ir Nossa senhora Eu apertei o backspace Parecia um monte de hit subindo aqui Deixa eu voltar Caraca, chapéu é esse, mano? De bruxa Eu não ganho isso, não O engardeou Leviosa Tec Tec Liberou? Quem é o bagulho agora? Quem é o bagulho? Liberou um monte de coisa aqui do Tec, hein? Ainda tem coisa pra liberar Mas liberou a maioria Tô voltando Ok, voltei também Tamo tudo aqui Sobe algum bicho aí Beleza, Cris Sucesso, hein? Sucesso